Operador de máquinas é morto pelo ex-namorado da ex-esposa dele. O assassino tinha muito ciúme da boa relação da vítima com a ex-mulher. Carla Ramiro, na sua tela. O crime aconteceu nos fundos dessa residência em Guarulhos, na Grande São Paulo. Godofredo Lemos, de 64 anos, foi esfaqueado enquanto dormia. A vítima passava férias na casa da ex-mulher, Roselene de Campos, que tinha se separado recentemente. O ex-namorado dela, Silvanei João da Silva, de 28 anos, não aceitava o fim do relacionamento. E ao saber que Godofredo estava hospedado na casa da ex-companheira, ficou revoltado e quis se vingar. Como a Roselene e o Silvanei tinham se separado há pouco tempo, o homem ainda tinha a chave da casa. Então, ele não teve dificuldades para entrar e ter acesso ao imóvel. Quando ele chegou e viu a ex-mulher, deitada, dormindo na mesma cama, que o ex-marido, ele ficou muito nervoso. Perdeu o controle e não pensou duas vezes. Foi para a cozinha, pegou uma faca e golpeou seis vezes Godofredo na barriga. Que, deitado, não teve nenhuma condição de tentar reagir. Alessandra é filha de Godofredo e tinha combinado de jantar na casa da mãe. Foi surpreendida com a cena que viu ao chegar. Encontrou o pai caído na calçada. Foi quando eu cheguei aqui, quando eu estava subindo a rua. Quando eu estava subindo a rua, eu vi meu pai no chão. Aí, um monte de gente aqui, ele sangrando. Aí, eu fui ver o que tinha acontecido com ele. Ele já estava... não conseguia falar, né? Só que meu filho também estava comigo. Foi tudo muito rápido. E aí, você viu o seu pai naquela situação? Você não conseguia entender o que tinha acontecido? É, eu perguntei para a minha mulher como é que estava a minha mãe. Que minha mãe estava lá dentro. Eu perguntei, não, quero ver minha mãe. Ela, não, sua mãe está bem. Eu falei, como minha mãe está bem? Ela falou assim, não, sua mãe está bem. Foi o ano que eu vi o cara ali, né? Eu falei assim, pô, você, Silvanei, se matou o meu pai, né? Aí, ele falou assim... Aí, ele, não, ele ficou olhando para a minha cara. Aí, eu falei, mãe, o que aconteceu? E ela, sem reação para falar, que ela estava assustada. Godofredo foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital Geral de Guarulhos, por uma equipe do helicóptero Águia. Mas, não resistiu. Vizinhos, chocados com o crime, impediram que Silvanei saísse da casa e chamaram a polícia. O vigilante foi preso em flagrante. Para Alessandra, o crime aconteceu porque Silvanei, possivelmente, estava embriagado. Inclusive, foi exatamente por causa da bebida que Rosilene pediu a separação. Aí, por isso que ela resolveu pôr ele para... Isso, foi, por isso. Porque ele chegava bêbado em casa, aí começava a falar um monte de coisa, asneira. E minha mãe já... Cortou. Cortou. Para mim, ele preso já foi um alívio que espero que ele paga tudo o que ele fez lá dentro, né? Porque tirar uma vida de um cara trabalhador, um cara honesto, ninguém merece, não. Então, vamos lá.